Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Toddyn que se chama Eu Não Devia Ter Deixado Ela Entrar Que é uma continuação daquela série dele, do encontro que ele teve com a menina da Dark Web Então vamos ver pra onde essa história tá indo Mas antes, é claro, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias E bora lá! Se você tem acompanhado o canal ultimamente, você já sabe o que tá acontecendo Eu marquei um encontro com uma garota na Dark Web, mas as coisas saíram um pouco do controle Oi? Como é isso? As coisas bizarras que tá acontecendo Vai pra escutaria, mano Vamos ver se tocar agora essa merda Eita Não fui eu Eu sei que é idiotíssimo, mas eu vou ficar aqui, eu vou gravar o áudio Socorro! 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 Fala as ideias Socorro! A menina é doida Eu nem sei mais por onde eu começo E foi encontrar com ela de novo, tá maluco? Ela mandou uma mensagem perguntando por que eu não fui ver ela Mas como assim eu não fui ver ela? Que tipo de palhaça dessa? Ou ela tá se fazendo de idiota ou ela tá tentando fazer eu duvidar da minha própria sanidade Mas enfim, eu descobri como ela ou alguém que ela mandou tava tocando a minha campainha sem tocar a campainha de fato É bem simples, na verdade, eu não sei como eu não tinha pensado nisso Ela basicamente usou um copiador de sinal e copiou o sinal da minha campainha Um copiador de sinal é um aparelhinho que intercepta e copia uma onda de sinais Seja de uma campainha, de um portão automático ou de um alarme de um carro Isso também explica algumas coisas estranhas que tem acontecido em casa Eu não falei no vídeo anterior porque eu achei que era paranoia demais Porque é uma coisa extremamente específica e meio ridícula Mas a minha TV, mesmo com a tela quebrada, ela ainda sai som normal Tomar no cu essa TV, hein, mano? E quase toda noite, de madrugada, a TV ligava sozinha e ficava fazendo uns sons bizarros de rádio, todo fodido Já atira da tomada o bagulho, pô, tá louco? Tô ligando nada Mas agora eu acho que eu entendi o que tava acontecendo A minha TV tem um aplicativo que dá pra controlar ela pela internet de qualquer distância, de qualquer lugar do mundo Você só precisa alugar na rede Wi-Fi e parear escaneando o QR Code que tem atrás dela E ela tava controlando a TV E foi isso que a Morgana fez Ela pareou o celular dela na minha TV pra atazanar a minha vida Depois disso eu falei com o meu amigo e ele falou pra eu ir pra casa dele e passar um tempo lá pra esquecer essas merda Boa Lá ela não vai te procurar, né? Eu acho E aí, mano Opa Pô, o porteiro ficou enchendo o saco lá, não queria deixar entrar, tchau Não escordou a portaria, mano, tomando Mano, tá 30 graus, minhado Putz, 30 graus aqui na minha cidade fresca, hein, pô Acostumado a 35, 40 Você devia ligar pra polícia, mano Você é louco Né? A polícia fala o que, tá ligado? Fala, a doida, me perseguindo Exatamente Porra nenhuma, conheci na Dark Web Mas liga, sei lá, faz um boletinho, alguma coisa Você não sabe o que vai acontecer Mas tipo, eu não sei o nome Eu não sei nem se o nome dela é j*** de verdade, tá ligado? Eu conheci ela, não tem um dado, não tem um telefone, não tem um porra nenhuma É, isso que eu tenho Você chega na sua casa, ela tá esperando Tá maluco, pô Mano, faz o boletinho, eu tô te falando, velho Mas pra fazer, tem que ir na delegacia, né? Sim Sim Mano, fazer uma denúncia Eu, eu, na sua altura, já tinha feito, cara Eu, ah, muito tempo, tá louco Eu conseguiria, acho que dormir de noite Ah, não sei, não Então, a gente decidiu ir pro zoológico Oxi Que sim, sei lá Ok Ah, não, você é louco, pode dar um rolê, hein? Pode dar um buraco, velho Tomar um sorvete Não é, não, é um hot dogão Isso aí Ok, hein? Dá uma descontraída O macaquinho tirando a onda Guarda, macaco Entretanha O macaquinho bem cadaço Olha uma macaquinha Engolira Tomando aquele pato, Nathan, né? O pato engole o pombo Uma vez eu vi um vídeo De uma, de uma garivalta engolindo um pombo Caramba Não, você curou mesmo Qualquer coisa como pombo, até é rato, né? Ah, é verdade Eu já vi aquele vídeo, cara Que o pombo é rato quase, é porra nenhuma Nós tava lá numa boa Desfrutando de uma boa e velha tranquilidade Vendo os bichos Até que no final da tarde Ela apareceu do nada E começou a fingir que era minha namorada Tipo Oxi Quê? Hum, que coisa Ele é bem lesadinho, né? Ele não alcança, né? Oi, amor Oxi Ah, agora pronto Como é que ela sabe que ele tava lá? Tá rastreando o celular dele Melhor Eu queria fazer uma denúncia Ok, ok Então senhor Como esse caso é um pouco mais complexo Do que uma ocorrência de emergência Eu recomendo o senhor ir uma delegacia de polícia civil E cessar a queixa Tá Tá Tá, então Obrigado Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo Ok, boa noite Boa noite Ok, ok Tem que ir lá, poxa É complicado É foda Agora, agora fodeu Mas e aí? Ah, pois é Mas sei lá Vamos ver o que eu tenho que fazer aí Eu vou Mas É Situaçãozinha E depois disso Ela me deu um pouco de paz Isso meio que dá uma ansiedade Porque eu tava esperando alguma coisa acontecer É A qualquer momento pode acontecer algo Esse que é o problema Alguma coisa, porém Nada Então eu achei que isso finalmente tinha acabado E decidi voltar pra casa Será? Tu falou, mano É isso aí, valeu aí Vai embora Valeu, então Será? Valeu Eu vou resolver essa merda aí Ah Qualquer coisa eu mando um salve lá Falou Beleza Até aí Tudo bem Tudo certo Tranquilo Até a campainha voltar a tocar à noite Eu fui puto Pra ver quem tava enchendo o saco E Era ela Assim que eu abri o portão Ela tava com uma carinha de cadela triste E me pediu pra entrar Não, velho Tu não deixou ela entrar, né, velho Não, não deixa entrar, poxa Pode tá com a cara que foi Ah, mano Eu queria dar a segunda chance Tá ligado? Tá maluco? Velho Ela quase te matou E tu queria dar a segunda chance Eu tô ligado Qual que é a segunda chance Tá maluco? Ah, as pessoas merecem a segunda chance, né? Aquele lance lá Não Não, nem todo mundo Mantenha seus amigos próximos E seus inimigos mais próximos ainda Porque assim eu posso prever os passos dela lá e tal Tá doido? Eu não sei o que eu queria comer ela mesmo Ah, mano Deixando nem passar do portão, tá maluco? A pessoa desculparia se não comer ela, filho Só prejuízo Tá maluco Pois é, né, mano? Quem ignora buraco é a prefeitura Ah, se não tiver o risco de ser assassinado Tem nem graça, né? Tá doido Fenas maluca Tá doido Quase longe Fenas maluca Quero ver com esse melhor projeção Quase longe Né? Espero que você tenha vindo ser de mim Eu sei lá, porque Senão Então a gente entrou e sentou e Ela ficou quieta olhando pra mim E ficou um clima estranho de merda Com ela nervosa e eu puto Até que ela começou a falar Eu sei que você vai achar que eu tô te zoando Mas eu tô falando muito sério Tá Não sei se você já ouviu falar, mas Eu acho que eu tenho TDI TDI Que isso? É um transtorno dissociativo de identidade Eu sei lá Eu não sei É como se tivessem várias pessoas ao mesmo tempo dentro de mim, sabe? Tá Dupla personalidade Que estão no meu redor me contam Mas eu não consigo lembrar de absolutamente nada Tem muita coisa que eu não consigo controlar Só acontece e eu não sei o que fazer Tipo o que era do fragmentado? É Tipo isso E isso explica muitas coisas, sabe? Porque você tá me acusando de coisas que eu não consigo nem lembrar Parece que nem aconteceu Estranho Não tenho palhaçada de dupla personalidade não Oh meu Deus Eu tava com a minha personalidade que tinha 14 anos Agora tô com a minha personalidade de 52 Agora tô com a minha palhaçada que você veio aqui meter o lucro É sério Eu não consigo lembrar de nada que você falou Que aconteceu entre a gente Tipo nada, nada, nada mesmo Sei Você vai ficar debochando e Mas sua outra personalidade lembra Chama ela aí Você vem aqui Depois de tudo que você faz Você vem aqui e fala Ah, eu tô interessado Mas eu não consigo Tá maluco? Mano, mas eu não Aí do nada entra a outra personalidade dela agora E vai querer matar ele Eu tô doente Eu tô doente É tipo aquele episódio do Cartman lá Eu tô doente Então vai procurar tratamento Eu tô falando sério Não vai procurar alguém que você tentou matar Puxi Eu tô infernizando a sua vida Sendo que eu não me lembro de nada disso que aconteceu Eu não brincaria com um negócio desse Eu tô falando sério Então do nada ele inventou Que tinha transtorno de múltipla personalidade E começou a me mostrar vídeos de pessoas Desacreditariam Sei não, hein Vai ser legal O momento desse tratamento é Ter um espaço para que as partes possam se expressar É, né Tá parecendo uma criança agora E ligando os pontos Até que é bem convincente Porque isso explica o fato dela ser tão reativa E mudar da água pro vinho Em questão de minutos Como se outra pessoa estivesse ali É É como se fosse uma criança Faz sentido Mas vai saber se realmente tem, né Eu sou cético demais Pra entender Tem alguma empatia por isso Mas eu tentei relevar Porque de qualquer forma Ela tá tentando se redimir Então, né Ah, mas sei lá Ficaram com o pé atrás, viu Gatilho assim Eu percebi que quando eu te chamei de maluca Você mudou de personalidade completamente Será que isso é algum gatilho Sei lá Alguma coisa assim Eu não sei Na hora minha cabeça fica meio branco Sei lá É difícil de explicar Vou atestar Não Melhor não É Verdade Eu não quero ter que enterrar outra pessoa no meu quintal Querendo Agora eu tô com medo Pegadinha Então a gente ficou conversando Trocando uma ideia Aí, beleza A gente tinha marcado no parque de novo Foi, tipo, o segundo encontro ali que aconteceu Não sei se a linha cronológica tá exatamente certa Mas é mais ou menos isso Certo Eu, tipo, não entendi Porque esse encontro pra mim Nunca não existia Porque não tem nada Nos meus mensagens Eu confesso que eu me senti ridículo Contando pra ela as coisas Que a outra personalidade dela fez Aí, ó Caralho Você deve ter ficado com medo Porra Não, porra Nem porra Ah, então A outra deve ter apagado as mensagens Por isso que não tem nada aqui Por isso que eu não me lembro de nada Sei não, hein Parece que tá meio suspeito Ainda tá meio suspeito Eu ficaria com o pé atrás Mas dessa vez deu tudo certo É como se fosse uma extensão do primeiro encontro Uma realidade paralela onde nada de ruim aconteceu A gente se explicou Fez as pazes Os caralho Até que chegou a hora de dormir Antes da gente dormir Eu queria te pedir uma coisa Hum Fala É que sei lá O meu quarto fica muito perto do quarto da minha mãe E ultimamente ela me falou que eu falo umas coisas estranhas Porque eu tô tudo vendo Então se você ouvir alguma coisa Ou se fizer alguma coisa assim fora do normal Só tenta não me acordar Porque eu fico muito assustada E muito desorientada Quando eu acordo no meio disso Assim, é muito estranho Tá Que piada Não, é sério Ok Estranho Então a gente foi dormir E eu obviamente deixei o gravador ligado Por questões de segurança Né Até que eu acordei de noite E quando eu olhei pro lado Ela tava em pé olhando pra mim Puxa Tá maluco Tipo a moela do Atividade paranormal Parado olhando pra cama Tá doido Eu trinquei Falei Carai Que desgraça Essa Tá maluco Mas eu fiz o que ela falou De não mexer com ela Porque vai com essa praga Vira o diabo aí Pois é Melhor não mexer Só ignora Então eu saí de fininho E fui pra cozinha beber água E ela tava com uma respiração muito pesada Credo E quando eu voltei pro quarto Ela tava deitada Dormindo de novo Então eu falei Ainda bem Ela é só doidinha Sonambul Sonambul Ah não deixaria ela dormir Na minha casa Nem Tá doido Uxi Essas loucuras Acontece do nada Mas depois de um tempo Eu acordei de novo E dessa vez Ela tava em pé Na cama Olhando pra mim Uma respiração muito Pesada Credo Tá aqui é a mochila Então ela deitou na cama de novo E eu pensei que ela ia dormir Falei ufa Mas aí ela Você tinha uma faca na mochila Credo Já começou a rir Tá maluco Já dá uma cotovelada aqui Que ela ia dormir de novo Ah legal Vou me embora Dormir na sala Que eu ganho mais Então eu saí do quarto E assim que eu fechei a porta Eu ouvi um barulho dela Levantando da cama Bem rápido Nossa Já era uma cotovelada só Não ia acordar tão cedo Uxi Tá maluco Poxa Desideia Você pra que Deixar uma louca Dessa dormir em casa Uxi Eu sairia do quarto E trancaria ela dentro do quarto Ah Vai ficar aí Cata a mochila Dá pra ver o que tem dentro Desse ideia é essa Dá uma risada do nada Então eu fui pra cozinha Escondi tudo as facas Porque vai que invoca o satanás Ela tentou me matar Exatamente E depois eu fui pra sala E fiquei no sofá Esse é o momento Você já chama a polícia Tá ligado Fala que recebeu uma ameaça E que ela tá trancada No seu quarto Ela só arrumou a cama E deixou um bilhete escrito Sempre ouço Chamados ondulares Rapidamente reconheço outros O que isso quer dizer Que? Não faço a menor ideia Ela lançou o enigma agora É o seu, bote Ela simplesmente desapareceu Sumiu do mapa Tá bom, né Agora pronto Tchau Oxi Credo E aí O que você faria Se essas coisas Acontecessem com você Não, mano Você tá maluco, pô Primeiramente Eu já não deixaria A pessoa entrar na minha casa Mas aí, beleza Entrou Vamos conversar Tá conversando de boa Chegou a noite Por favor Vai embora Você não vai dormir Na minha casa Porque do nada Você vira uma psicopata Maluca Você não vai dormir Na minha casa É óbvio Mas aí Vamos supor que Beleza Aconteceu Ela dormiu na minha casa Ela chega no meu ouvido E fala Se você não sair do quarto Você vai amanhecer morto Nossa senhora Tá doido, poxa Já toma uma aqui, ó Hum Tá doido, pô Passa longe Credo Mas aproveita agora Pra clicar onde os vídeos Apareceram aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo Assiste vários vídeos aqui no canal Junto comigo E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau Tchau